Olá tenistas, eu estou aqui com o Júlio, ele foi finalista aqui do terceiro torneio de tênis em piso de grama e ele vai falar um pouquinho o que ele achou do evento, do ambiente, do local. Obrigado Luiz, é o seguinte, eu tenho como lema que tênis para mim é diversão e aqui nesse local eu reuni amigos e uma quadra que é show de bola, primeira experiência jogando tênis de grama e não se assustem quem tem medo de vir pensando que é um bicho de sete cabeças que não é. Rapidinho você se adapta e além disso dá para trazer a família também. Piscina, dá para trazer um pessoal a fazer um churrasco, muito bem recebido e o almoço também não podemos falar, show de bola. Venham participar, se inscrevam para os torneios e parabéns e muito obrigado. Valeu, obrigado. Eu agradeço. Até o próximo evento. Até o próximo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.